O incêndio na Boate Kiss completa 5 anos. Veja agora o que mudou na segurança de locais de festas após a tragédia que deixou 242 mortos. A segunda maior tragédia do país depois do gran circo em Niterói em 1961. 242 pessoas morreram no incêndio na Boate Kiss por queimaduras e gases tóxicos. 636 ficaram feridas. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, jovens se divertiam no local quando os sinalizadores foram acesos. A espuma do teto incendiou. A fumaça e o fogo se espalharam pela casa noturna de Santa Maria. E a maioria das pessoas não conseguiu sair do local porque foi impedida por seguranças e a saída não estava de acordo com as regras. O Ministério Público do Rio Grande do Sul acusou dois empresários da Boate e dois integrantes da banda de homicídio doloso quando há intenção de matar. O Ministério Público ainda no ano de 2013 acusou dois empresários e dois integrantes da banda pelas decisões que tomaram que eles teriam então assumido o risco de causar a morte e as tentativas de morte de todas as pessoas que estavam lá na boate. Cinco anos depois da tragédia, os quatro acusados ainda não foram julgados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que os réus deveriam ir a julgamento no tribunal do júri. A defesa dos acusados recorreu e em dezembro passado reverteu a decisão e afastou o júri. O Ministério Público do Estado recorreu. Se não houver modificação do julgamento, o Ministério Público buscará no STJ e no STF a satisfação da pretensão recursal. E aí eu não veria antes de um ano uma decisão para que se leve ao tribunal do júri os réus. As boates, assim como outras casas comerciais, prédios públicos e residenciais, devem seguir uma série de exigências do Poder Público e do Corpo de Bombeiros. As regras podem variar de estado para estado, mas os princípios não mudam muito. Aqui na sede do Corpo de Bombeiros, a gente encontra vários itens de segurança contra incêndios. Por exemplo, o extintor, que é colocado em pontos estratégicos. A quantidade depende da área e da classificação de risco do local. O ambiente também deve ter estas plaquinhas, que indicam as rotas de fuga. Quando a luz se apaga, elas ainda permanecem acesas por cerca de 15 minutos. Muitos locais são obrigados a ter hidrante de parede, para-raio, chuveiro automático, também conhecido como sprinkler, detector de incêndio, alarme e brigada de incêndio. O major Eduardo Luiz Gomes explica como deve ser a saída de emergência. Elas são todas bem sinalizadas, tá certo? Elas têm a sinalização e também a largura dela, ela é proporcional à classificação de risco da edificação. Se eu tenho uma edificação, tenho um risco maior de incêndio, como cinemas, boates, eu tenho que ter uma saída maior também, bem dimensionada. Vale ressaltar que no chão não pode ter nenhum tipo de degrau, nenhum tipo de barreira, senão a pessoa pode tropeçar e dificultar a saída. E toda saída de emergência, além disso, ela tem que levar a gente para um logradouro público. Os itens fazem parte da lista de exigências para que o estabelecimento consiga o alvará de funcionamento. O documento está pregado na parede desta boate em Brasília. A casa é considerada de médio porte, com capacidade para mil pessoas. O cuidado extra vem com a vistoria feita pela seguradora contra incêndio. Tem que estar tudo correto, tudo dentro do padrão que eles pedem para a gente, tudo ir ao certo, para poder fazer o seguro com a gente, então ele não faz. Depois da tragédia da boate Kiss, empresários e autoridades públicas que cuidam da fiscalização redobraram os cuidados. Qualquer boate que está no subsolo, que tem pista de dança no subsolo e não tiver duas saídas de emergência, nós fechamos sumariamente. Então, quem tem boate em subsolo vai ter que ter duas saídas de emergência. Então, a gente está mais preocupado, a gente faz mais vistorias. Denunciar qualquer pessoa que achar que tem algo errado em boates, em algum local comercial, informe o Corpo de Bombeiros pela nossa ouvidoria, pode ser pelo próprio site do Corpo de Bombeiros ou pelos na horas que existem aí no Distrito Federal.